Fala, galera! Beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Então, na aula de hoje, nesse vídeo, eu vou estar mostrando como vocês retiram essa frasezinha aí, Powered by Shopify, ou então aqui com tecnologia da Shopify, tá, galera? Então, se você quer que o seu cliente não saiba que você fez esse site com o Shopify, enfim, se você quiser trocar essa frase e botar qualquer outra coisa que você tiver interesse, tá? É bem fácil, passo a passo, e é bem tranquilo que você pode fazer, tá? Então, essa aqui é uma loja que eu criei, só para mostrar isso para vocês. Então, eu botei só uma capinha aqui. Tudo horrível, cores, enfim. Essa não é uma questão que eu vou mostrar para vocês. Então, está vendo aqui, tem o nome da minha loja com tecnologia da Shopify. Como é que eu mudo isso, Lucas? A gente vai vir aqui, a nossa partezinha da Shopify mesmo. A gente vai vir aqui em temas, tá? Então, a gente clica em temas e vai abrir aqui para nós. Então, você vai aqui, esse é o tema que eu escolhi para usar na minha loja, e a gente vai clicar nesse botãozinho, ações. A gente vem aqui em editar idiomas, tá? É muito tranquilo de fazer esse processo, então, você consegue fazer essa mudança para qualquer coisa que você quiser, não apenas com essa pesquisa. Então, o que a gente vai fazer? A gente veio aqui, pegamos o nomezinho, a gente pega esse nomezinho que está aqui embaixo, que é o que a gente vai querer mudar. Então, a gente seleciona ele, dá um Ctrl C, viemos aqui e pesquisamos esse nome. Dá um Enter, e vai carregar aqui para nós. Está carregando aqui. A gente pode ver aqui, com a tecnologia da Shopify, está aqui para nós, e a gente pode escolher qualquer coisa. Então, a gente pode apagar, ou botar outra coisa do tipo, sei lá. Vou botar só loja, só para vocês verem que altera, tá? Então, isso aqui vocês podem mudar de acordo com a vontade de vocês. Então, você mudou aqui. Vamos carregar aqui nossa página. E vamos descer aqui, vamos ver se deu certo. Ó, viu que já foi para a loja, tá? Então, a gente pode alterar aqui para como a gente quiser utilizar esse nomezinho, tá? Então, é bem tranquilo o processo, galera. Não tem muito mistério. Pode vir aqui alterar para o nome que tu bem entender, tá? O que tu quiser aqui, tu pode botar. E é bem tranquilo esse processo. Espero que tenha ajudado vocês aí, se estava com dúvida em questão a isso. Te espero no próximo vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que tu achou desse vídeo e tamo junto. Um abraço e até a próxima. Valeu!